E aí galera, salve, beleza? Tudo bem com vocês? Sabe quando uma pessoa manda mensagem pra você no WhatsApp? E apaga você, que é curioso? Saiba que tem um método de descobrir o que ela mandou, moleque, ah, o bagulho é louco, o bagulho é louco Eu vou mostrar pra vocês aqui no tutorial Simples e fácil, não precisa instalar o aplicativo, não precisa instalar nada, galera É um negócio simples e fácil de fazer Vou mostrar pra vocês aqui pra tirar a sua curiosidade Quando alguém manda mensagem pra você, fica curioso, curioso, curioso Quando o Marita manda uma mensagem, ou uma mulher manda uma mensagem pra você Apaga e manda, manda errado, manda errado, o que que será que ela mandou, hein? Vocês vão descobrir isso agora no tutorial aqui, beleza? Mas eu já se inscreva no canal e deixa o likeão, que esse vídeo é que merece um like Acerta o like aí, ó Comenta e compartilha com todo mundo Roda a vinheta aí, bora começar, vai! Então pessoal, é o seguinte, o que vocês vão precisar fazer aí, ó? Eu tô usando aqui o celular, né? O celular é normal Mas tô espelhando aqui no computador pra ficar a maior imagem pra vocês Vou até puxar o zoom aqui pra focar bem, pra vocês não perder nada O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão aqui vir aqui na barra de pesquisa, aqui nas configurações, né? Clicou na configuração Aí vai clicar aqui na barra de pesquisa, aqui, ó Clicou Aqui que vai aparecer aqui, ó Vocês vão procurar aí por histórico de notificações No caso meu já tá aparecendo aqui que eu já Eu já utilizo, né? Já habilito Vou entrar nele E pronto Aí tá aqui, ó, histórico de notificações Azulzinho, clicou Vocês vão ter que habilitar Vamos clicar aqui em histórico de notificações novamente Histórico de notificações Provavelmente vocês vão estar desabilitados Vocês vão clicar e habilitar Toda vez que alguém mandar uma mensagem pra você Vai aparecer aqui, ó Vai estar passando aqui todas as notificações aqui Tá vendo aqui, ó? Tudo que tem notificações aqui De qualquer aplicativo vai estar aqui Aí o que vocês vão fazer, ó? Vou mostrar pra vocês Que eu vou mandar uma mensagem aqui E vou apagar ela pra vocês verem Vou mandar aqui pra minha própria conta aqui, ó Vamos escrever aqui, ó Inscreva-se no canal Inscreva-se No No canal Vou colocar umas carinhas aqui também Pra ficar Engraçado Pronto Enviei Lá, mensagem enviada Está ficando aqui na câmera Recebeu a mensagem Agora aqui não vai aprontar aqui, ó Vamos apagar a mensagem Apagar a mensagem Pronto Essa mensagem foi apagada Aparecendo aí, ó Essa mensagem foi apagada Aqui que não vai Vamos entrar aqui na nossa conta Aqui, ó Na conta oficial do WhatsApp Que é essa daqui Essa aqui é a que nós mandamos a mensagem Que que não vai receber Vamos clicar nela Funciona pra qualquer contato, viu? Isso tá aqui, ó Essa mensagem foi apagada Apagaram a mensagem O que que você vai escrever? O que que vocês vão fazer agora? Entrar lá no Histórico de notificações Aquele aplicativo lá Aquela função aqui Vai precisar habilitar aí, ó Vamos entrar nela Vamos aguardar entrar Vou clicar novamente Fazer aquele mesmo procedimento Clicar em Histórico de notificações E aí vai estar aqui, ó Vou tirar até da Trippé pra vocês virem, ó Colocar aqui Vocês vão descer aqui embaixo Clicar aqui, ó Aqui o WhatsApp Aparecendo aqui, ó WhatsApp Bem em cima aqui, ó Clicou Clicar aqui, ó E pronto Tá aparecendo aqui A conta que eu não mando Na marca de produções Essa mensagem foi apagada E logo embaixo Vai lá A mensagem não escreveu Inscreva-se no canal, moleque Deixa, se inscreve E deixa o like E aí, galera O que vocês acharam desse tutorial, hein? E merece ou não merece O joinha aí O joinha Merece ou não? Manda pra todos os amigos Esse vídeo aí E aqui se inscreve E deixa o like E esse vídeo merece, hein? Posso ter que muita gente Não saber desse truque E agora você tá sabendo, beleza? Pra finalizar Vamos finalizar com a nossa Do like Que merece o like Enquanto roda a música Do like Deixa o like E se inscreve, beleza? E na batida de Gaitanilão Só quem é mito aqui é inscrito Só quem é mito aqui é inscrito Só os mitão Deixa o like Deixa o like Deixa o like Com sino ativado Deixa o like Escrito mitão Vai deixando o like Deixa o like Deixa o like Com sino ativado Vai deixando o like Deixa o like Deixa o like E aí